E aí galera, Tubarão na Área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World E o vídeo de hoje vai ser sensacional porque eu tava olhando meus tubarões boladão aí Fui na baleia, ela não tá full Então nós vamos buscar o nível máximo da baleia que assassina aqui que ela é boladona Mas pra isso eu preciso muito do like de vocês, arrebenta no like aí E vamos pro vídeo aqui que agora a cobra vai fumar, nós vamos pegar aquelas engrenagens Apesar que as engrenagens tem que pegar com outros, ah sei lá, sei lá Mas vamos lá, vamos botar essa baleia assassina aqui full Porque ela não tá full né galera, ela não tá full Ah moleque, olha como ela é boladona, olha como ela é boladona Já subimos de nível aqui hein, já subimos de nível Ela tava no nível 25, vamos buscar o nível máximo que é o nível 30 Vambora, 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 vambora Uh moleque Cadê? Era pra mim ter buscado outro mascote tá, era pra tá com... Ih, tem mole aqui no lance dos mascotes aqui hein Porque o trevo ele... como é que se diz? Ele explode as bombas que tá na frente né cara Aí é uma delícia mesmo Beleza, vamos pegar aqui esses caras aqui ó Vamos subir aqui ó Ah, não tem nada aqui não, beleza Vamos descer aqui Show de bola, sapeca eles aí ó Uh... Vamos descer aqui hein, vamos descer aqui no miudinho, no sapatinho Descer rapidinho que aí não explode na gente Explode ele porra Ah... Estranha na baleia aí, não quer... Boa febre de ouro aí ó, tá bonito Aí sim hein, aí sim Olha quanto ouro aqui pra gente Beleza, show Fizemos bastante ouro aqui, mas... Uma pontuação razoável né Uma pontuação razoável aqui, beleza Show, pega esses... Ah, que estrago malandro Beleza, beleza Show de bola Pega esses tubarão tigre aí Pega um baúzinho dourado aqui que é nosso né Opa, pega aqui Não deixa passar nada de ouro pra cá hein Vambora, vambora tuba Pega tudo aí ó Uh... Quase colocaram aquela bombona ali Socar naquela bombona é... Já viu né Opa, tem uma engrenagenzinha aqui ó Será que serve? Acho que serve hein Eu acho que a engrenagem de terra é pra todos os tubarões Beleza, show Show de bola Opa, opa, opa Ha, ha, ha É um estrago violento aqui Nossa hein cara É um estrago violento Ih, rapaz, a gente não pode cair nessas paradas aqui não Senão a gente morre Ó, ó, ó como a vida vai embora rápido Quando cai ali Quando cai ali malandro É... É pedir pra morrer malandro É pedir pra morrer Por isso que eu gosto do tubarão atômico Acho o tubarão mais foda do jogo O atômico Porque ele destrói a parada todinha ali ó Beleza Vamos lá Febrão de ouro aí ó Febrão de ouro tá Vambora aqui ó Show de bola Beleza Show Quebra tudo aí ó Ih, moleque Uns carduminho embolado aqui Caraca Ele é má Caraca A briga aqui tá foa com A mamãezona hein Já foi febre de ouro de novo rapaz Que isso Nem reparei que foi febre de ouro de novo Vambora, vambora tuba Vambora tuba Ó, agora começando a Falar nossa língua né Tá começando a falar nossa língua Baúzinho aqui Beleza Show Geminha que nós gastamos Febre de ouro de novo Beleza Sapeca tudo que tem direito aqui ó Vamos pegando geral aqui Outra engrenagem Boa, duas engrenagens aqui é muito bom Pega aí ó Pega o crocodilo aí Rá moleque Sapecando tudo Vamos lá Pega o crocodilo aqui ó Repara que o cachorro tá latindo não hein galera Repara que o cachorro tá latindo não Outro crocodilo aqui ó Sapecamos ele aí ó Show Ih, sem nem que parada é aquela que nós pegamos ali hein Sem nem que parada é aquela que nós pegamos ali Beleza Show Sobe aí tuba Sobe aí Outra latinha daquela rapaz Outra latinha daquela aí Ih, um baúzinho aqui cara Um baúzinho aqui ó Tá bonito, tá bonito Vamos lá, vamos lá Vamos jogar esse Pega eles aí ó Show Explode ele Pega geral aqui ó Cai aqui tuba Cai aqui pra esvaziar o Isso Joga tudo fora aí neles Joga na velhinha Joga na velhinha Joga no velhinho Pega o velhinho Pegou o velhinho Ah, vai atirar não parceiro Não vai atirar em mim não Não vai atirar em mim não Aí não pá Aí você Quer morrer né Ficar atirando em mim Quer morrer Beleza Show Ih rapaz Os peixes diferentes aqui ó Congelei ele ali Mas ele não morreu cara Vambora, vambora Tuba Nem precisa ficar Ah, pega Ai Eu ia morrer cara Eu ia morrer Caraca Os mergulhadores aqui Tão carne de pescoço hein Pega aí ó Show Show de bola Vambora Desce aí Tuba Desce aí Opa, outra engrenagenzinha aqui Que eu peguei Rapaz Três engrenagens Show de bola Aí é top hein Outra letra Beleza Não tô nem focando nas letras Que eu tenho que passar a focar nas letras aí Que a gente vai subindo de nível bonito né Boa Quebramos aqui um espaço aqui reservado Aqui dos Da Ah Não Explodiu tudo aqui ó Beleza Show Vamos lá Vamos recuperar Passadinha Mas a gente recupera Rebaleia aqui ó Falei Quero espaço da rebaleia aqui Bola dona Pega tudo aí que tem direito aí Tuba Pega tudo que tem direito aí ó Pega os baleão aí todo Ih Moleque Aí sim garoto Aí sim ó Pega o tubaleão Caraca Mega febre Mega febre Pega essas paradas todinha aí ó Vambora Pega tudo aqui ó Pega essa Pega aí ó Boa Boa Tuba Isso garoto Desce com violência aqui ó Desce com violência aqui Vambora Mega febre Tô Moleque Porra como é que a mega febre fez Malandro ó O estrago que ela fez Foi top hein moleque Foi top mesmo Caraca Dei uma farmada violenta Vamos lá pra cima Lá pro outro lado lá Vamos lá pro outro lado lá Beleza Show Já vai cair aqui Sapecando geral hein Vai cair aqui sapecando geral Beleza Boa garoto Caraca Ela muda até o O patamar dela né Caímos aqui A gente espera Esvaziar aqui ó Vamos sapecar todo mundo aqui ó Tá vazinho Tá vazinho Mas vai descer aqui de boa No miudinho No sapatinho aqui Vamos pegar tudo aqui ó Caraca Mas seguimos de nível de novo hein Opa Outro baúzão aqui ó Show Caraca Ih moleque Olha isso Hihi 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 Outra geminha aqui ó Beleza Caiu aqui ó Bonito Beleza Show Ah moleque Aí sim hein Aí sim Aí sim Não explodiu cara Não explodiu aqui ó Boa Caraca Não explodiu esse Ah tá Vamos lá Vamos lá Vamos pegando tudo aqui ó Mergulhador caramba Mergulhador caramba Vamos lá Vamos lá Vamos sapecando tudo aí ó Boa O que a gente vai fazer aqui Vamos descer aqui De boa no miudinho Desce aqui tuba Desce aqui Tem que descer com cuidado aqui Pra gente não cair nas bombas Opa Outra engrenagenzinha aqui ó Show Caraca Aí é top cara Assim a gente vai desbloquear o tubarão robô Vamos lá Pega aí Cara Pegamos o megalodon Destruímos o megalodon Cara Destruímos o megalodon Isso aí tuba Tem que sapecar eles mesmo Vamos lá Isso explode Tudo tem direito aqui ó Porque tu tá na febre de ouro Isso Opa Será que aquela foi engrenagem Agora não sei Foi muito rápido Pega ela aí Pega a mamãezona aí Pega a mamãezona aí Destruímos Show Pegamos Caraca moleque Estamos bem na fita Legal aqui hein É porque a gente tá indo bem Sabe por quê Nem vou nesse Submarino aqui ó Porque a gente tá indo de ponta a ponta Então a gente tá conseguindo Dar uma farmada violenta aqui Tá Com a baleia assassina aqui Ô moleque Ah não pode tuba Não pode cair nessas paradas aqui Beleza Outra febre de ouro aí Beleza Show Pega outro megalodon aqui Beleza Explode tudo aí Explode tudo aí Toma a febre de ouro Dinheiro aqui pra gente Aqui ó Ô moleque Pega outra mamãezona aqui ó Show Caraca tá difícil de De pegar elas né Ai quase colocaram aquela bombona aqui ó Ah Pega aí ó Não tá pecando todo mundo que tem direito aqui hein Vamos lá Vamos lá Febre de ouro aí ó Vamos passar direto aqui ó Vamos pegar ele Pegamos Machucamos ele Machucamos ele Hi 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 Machucamos com violência Ai quase Bora tuba Pega aí ó Peixinha aqui pra gente aqui ó Show Vamos por baixo aqui Que a gente tem que pegar essas peças Isso aí ó Tava faltando a gente sapecar todo mundo aqui né Pô a gente passou naquela hora ali Sapecou Porque que agora não Ó febre de ouro de novo Beleza Show Sobe aí garoto A gente vai Lembrando do mapa aí A cobra fuma né Cobra fuma pro lado deles aí Porque He 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 Moleque Ai Pega aí ó Show Pega esse otário aí Pega esse otário aí Pega a letra aí Show Uh Moleque Destruí ele hein Destruí ele Show de bola A gente não pode morrer não Pega aí ó Show Show Vamos pegando aqui do alto aqui Vamos pegando aqui do alto aqui ó Ah Salvou aqui a gente Vou morrer aqui não Vou morrer aqui não Vou morrer aqui não galera Ah Cadê a baleia Cadê a baleia daqui Aqui ela é pra salvar a gente Caraca Febre de ouro de novo Cara Febre de ouro de novo Já vem a mega febre aqui Ia ser como Ia ser topzera hein Boa Explode ele Explode ele Ah Ainda bem que a gente passou rápido ali Senão a gente já tá frito cara Febre de ouro de novo Vamos Vamos descer aqui ó Vamos descer aqui Que aqui A parada aqui é insana aqui pra gente Explodiu os dois de uma vez mano Meu Deus do céu Essa gameplay tá carne de pesco Mega febre de ouro Mega febre de ouro Mega febre de ouro aqui ó Show Show Beleza Pega Pega de novo Show de bola Vamos lá Pega Caraca moleque Aí sim hein Tuba Agora eu vi vantagem Nessa parada toda aí Desce aí ó Desce aí ó Show Mega febre de ouro Ah moleque Que isso Pega aí essas bombonas aqui Caraca Compadre Que top Que baleia é essa malandro Que baleia é essa cara Que isso Cara Negra Cara Tubarão não para de falar Fala igual um retardado Vamos lá Vamos lá Caraca 13 malandro 13 Esse oceano aqui é top né Mas Febre de ouro de novo hein Febre de ouro de novo Vambora Vambora Dá a volta de novo Tuba Dá a volta de novo aí ó Show Beleza Vambora aqui ó Sobe aí Beleza Show Destruiu aqui Beleza Ah Cadê ele Não tem mais aqui não Já limpamos aqui hein Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Pega aí Ai Consegui comer aqui Achou Pensei que ia morrer Pega ele Ah Moleque Outro tubarão aqui O crocodilo Tinha que vir ele pro jogo né Cara Tinha que vir ele pro jogo Se vir ele pro jogo aí Ia ser top né Vamos lá Pega aí ó Show Trituramos geral Trituramos geral Desce aqui Carrapato Tô perdido aqui na parada Ah é aqui ó Ih não Tô perdido hein Acho que é aqui que tem saída Isso Isso aí tuba Isso aí ó Outra Outra geminha aqui ó Vambora Vambora Caraca Rapaz Tá bonito aqui pra gente Tá bonito aqui pra gente Ah já era Bati de frente ali Galera Foi topzera Olha o quanto que eu fiz De ouro Olha o quanto que eu fiz aí Cara Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Olha isso Nível 26 27 Será 27 27 27 Parou no 27 Valeu Tamo junto Abração Fui